salve galerinha do youtube vamos continuar aqui a nossa animação do dub dragon né nós vamos agora adicionar sons vou mostrar como faço aqui eu vou editar dub dragon arcade soul track e vai aparecer algumas opções aqui vou pegar essa primeira e tem todos os áudios aí do jogo pegar o som da primeira fase né da primeira missão eu uso o waze youtube downloader que a gente está lá no firefox eu gosto de usar o firefox já baixei agora que eu vou abrir ele com o format factor e vou extrair o áudio ok já extrai rapidinho já já a gente tem o som da primeira fase aí eu vou adicionar dentro do nosso projeto né já mostrei várias vezes aí a gente queria uma pastinha escreve sons por exemplo coloca os arquivos aí dentro vou colocar dois áudios que é o som da cotovelada e o som da fase que a gente acabou de baixar ok bem simples né internet dá tudo aí pra gente vamos criar um objeto de tipo sample chamar aqui de estágio 1 vai ser a primeira fase só colocar o endereço aqui estágio 1 igual a load sample estágio 1 ponto wave e aqui eu vou pedir para tocar beleza logo no começo né que a gente só tem uma fase mesmo isso é como um exemplo pessoal fazer em casa né fazer o resto aí vou fazer só mais uma parte aqui a gente vai destruir né o nosso áudio destroy sample estágio 1 beleza e agora para fazer o som do golpe da cotovelada no caso vamos aqui dentro do nosso objeto da nossa classe nos atributos privados aqui eu vou colocar sample o ponteiro para o nosso áudio a gente pode fazer isso porque a biblioteca alegro já está incluída no código principal né então a gente vem aqui vamos inicializar o nosso áudio é esse cotovelada pode ser qualquer nome aí vamos pegar o endereço né ao mesmo endereço eu tô fazendo já dentro do objeto porque vai servir para os dois personagens não precisa passar como parâmetro não aqui sons ponto ponto para sair da pastinha source e entrar na pastinha sons o nome do novo nosso arquivo nosso arquivo né s cotovelada ponto wave belezinha agora a gente vai na função do golpe e vamos colocar aqui o play se eu colocar ele o pessoal saber como faz né play underline sample coloca o nome do nosso áudio aqui a gente coloca a gente coloca o pan o canal 128 a velocidade é mil né velocidade normal e vai repetir se vai repetir ou não a gente coloca zero não vai repetir a caninha né funcionando bom agora a gente vai continuar vamos fazer o seguinte vamos fazer a cabeçada um golpe bem importante aí vou pegar a imagem dele vamos aqui no nosso objeto vamos criar a função separar aqui para a gente ver melhor chamar de header a cabeçada né e então beleza vamos aqui em cima vamos criar variáveis para esse golpe ele é bem chatinho aliás eu deixei por último porque ele é bem complicado né ele vai ter um tempo chamar de t-head se ele tá sendo executado chamar de head attack ok vamos voltar na função vamos fazer o código aí e caso o nosso t-head o nosso timer por verdadeiro ele vai voltar para trás né até parar no zero é um contador né e como funciona a gente dá dois toques do controle e ele dá cabeçada para a direita então a gente vai ter que fazer isso no código se caso eu não estiver pressionando para a esquerda e a nossa direção x for falsa né for esquerda nosso head attack vai ser igual a um caso contrário né caso não estiver pressionando para a direita nosso ataque vai estar sendo dois para a gente poder diferenciar né se a pessoa tá indo para a esquerda para a direita a gente vai ter que guardar o primeiro toque para depois comparar se tem mais um toque para poder dar a cabeçada entendeu são dois toques então se eu der um toque para uma direção depois ir para outra eu não quero que ele dê cabeçada para o outro lado eu tenho que saber se eu fiz o primeiro toque para a esquerda ou para a direita aqui embaixo a gente vai continuar vai ser o seguinte se caso eu pressionar o left né já guardei o primeiro toque ele está para a esquerda ou se eu der um toque para a direita e ele está na posição direita se isso aconteceu eu consegui fazer os dois toques né ele vai ativar aí a nossa cabeçada se o nosso t-head for falso a gente não está cabeceando no momento eu vou passar o t-head para 100 seu nosso tempo que ele vai fazer a cabeçada e vou colocar o head attack como falso ou seja ele não está mais cabeçando né já já fez o golpe caso não caso t-head seja verdadeiro e também nosso time-head for menor que 50 que a metade ali do tempo vou colocar outra condição aqui dentro se caso o ataque o dx mais um ou seja se ele for zero à esquerda né zero mais um é um se ele for um que é a esquerda lá em cima a gente vai fazer o golpe golpe vai ser igual a quatro vamos fazer ando nosso time né t-head volta a ser zero vamos pegar a imagem nosso personagem cabeceando que é 276 altura lá né vamos pegar a posição x também que a primeira é zero é a primeira foto e o tamanho que é 98 vamos passar o nosso time ataque para 10 né ele tá atacando então não vai mais mexer o controle por um tempo e se isso não aconteceu o nosso head ataque vai passar a ser zero a gente tem que zerar de novo para ele voltar ao normal quem é complicado pensar em tudo isso aqui o nosso time ataque se ele for igual a 6 e o nosso golpe por igual a 4 porque porque eu quero que o ataque cesse um pouquinho antes né antes do 1 se for o golpe 4 tô dando a cabeçada eu vou fazer a próxima animação vou pegar a próxima imagem pegar o wx 146 o y não precisa mexer ele já tá lá certinho né 276 é a mesma altura o tamanho do personagem 117 comprimento dele e aqui se caso a direção por esquerda né deixe for falso a gente vai fazer a compensação ali menos igual a 50 quem fechar aqui a chavinha temos os valores aqui a altura 276 wx 0 e aqui wx igual a 146 vamos conferir lá na nossa foto é 0 a gente já sabe que começa aqui que é o comprimento do objeto 146 é o próximo já é joia bem tranquilo né colocar um parênteses aqui são três né o vx é verdadeiro né tem que tirar a exclamação exclamação é só no de cima quando ele for esquerdo eu vou voltar aqui para o valor normal colocar 10 e 5 que a gente já testou então fazer direto sem testes eu vou tá inicializando nossas variáveis né tem que fazer isso time red começa com 0 senão vai ficar lixo dentro da variável né pois a gente vai falar sobre isso e o red attack também iniciando com 0 ok bom vamos chamar a função o header né cabeçada ponto e vírgula e vamos fazer um teste para ver e aí é isso aí funcionando tanto para a esquerda quanto para a direita vou testar aqui e aí é isso aí vou fazer mais um vídeozinho do double dragon espero que o pessoal tenha gostado tem entendido aí esteja fazendo em casa também né porque é bem fácil é só seguir aí imitar o vídeo baixar os meus próprios sprites né eu já ensinei como fazer é só assistir não vai ok espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like inscreva-se no canal quem não é inscrito e até a próxima aí galera com mais programação valeu e aí